Carismática, beiga e adorável A felicidade eu nem sei por onde procurar Foram as câmeras de segurança que revelaram os últimos momentos de vida A influenciadora digital aparece na garupa de uma motocicleta O piloto é escoltado de perto por mais dois comparsas numa segunda moto A polícia civil aponta todos como traficantes A viagem terminaria no assassinato Foram quatro elementos que praticaram esse crime Sendo um deles o autor intelectual Nós arrecadamos a motocicleta Uma das motocicletas utilizadas para levar a Aline até o local de sua morte A Aline Borel não parava de se destacar nas redes sociais E conquistar novos seguidores O vídeo mais famoso está a caminho de alcançar meio milhão de visualizações Ao longo das ações, os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão Para levantar a série de informações que foram encaminhadas à justiça Nós também cumprimos, formalizamos os cumprimentos dos mandados de prisão Dos quatro elementos, dos quatro autores Esses elementos já estavam presos anteriormente pelos crimes de tráfico de drogas E essa prisão ocorreu após o cometimento do homicídio A polícia civil descobriu que Aline Borel era confundida com uma informante da milícia Ela foi morta na região da Lagoa de Araruama A cidade vive uma intensa disputa de territórios As câmeras de segurança são consideradas as principais provas do crime As investigações concluíram que o grupo havia abordado a influenciadora digital E exibido a foto de um dos inimigos Ela teria dito que conhecia o homem Na sequência, aceitou subir numa das mortes Porque sabia que era querida por todos E não desconfiava dos graves riscos que corria Hoje nós finalizamos o caso Aline Borel Nós apuramos a autoria do delito A motivação para o crime foi que supostamente a Aline teria sido confundida Com uma olheira da milícia Fato que é totalmente inverídico O crime é de homicídio triplamente qualificado A arma utilizada na execução foi um revólver calibre .38 Aline Borel não teve qualquer chance de defesa Para os fãs, só restaram a distância e a saudade A violência tá bem grande, não tem como nos espaçar A violência tá bem grande, não tem como nos espaçar A violência tá bem grande, não tem como nos espaçar